Duas barragens, duas novas barragens foram entregues a produtores rurais da região de Desengano, em Linhares. As barragens juntas têm capacidade para armazenar 60 milhões de litros d'água. Outras quatro barragens já foram entregues na região e a Prefeitura construiu 22 reservatórios desse tipo, né, nos últimos anos aqui no município de Linhares para reservar a água, né, para enfrentar o período de estiagem como a gente está vivendo agora.